Se todo dia eu ir lá e passar manteiga no pau pra você e te dar um café da manhã, o dia que eu falecer e não tiver, você não vai comer? Você tá vendo que é uma coisa muito estranha? A minha mãe, ela me ensinou desde criança a cozinhar, fazer comida, lavar minhas roupas. Lá dentro eu não sofri, amor. Eu tinha mania de desmontar as coisas e ir lá e arrumar. Do nada, assim. Então lá dentro eu também fazia isso, eu arrumava a quétria, arrumava coisa, arrumava dinheiro, eu queria fumar, eu ia lá e fazia um trampo, conseguia.